Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso calendário? Hoje se inicia um novo mês, mês de setembro de 2021. Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro. Agora é com vocês. Lembre-se de pintar os feriados, os sábados e os domingos de vermelho e os dias da semana de outra cor. Vamos lá? Beijinhos!